É isso mesmo que vocês estão vendo aí gente, hoje a gente inicia a nossa série Minecraft Survival e vamos até o fim com essa série gente, vamos derrotar o dragão, vamos ver tudo que tem de novo aí no Minecraft 1.17 e se atualizar a gente vai mostrar e vai fazer tudo que a gente tem direito. E eu vou falar uma coisa gente, faz tanto tempo que eu não jogo Minecraft Survival e tal, que eu acabei me perdendo, acabei esquecendo muitas coisas e eu quero relembrar tudo isso, aprender de novo e é claro com a participação de vocês. E com detalhe, essa série gente vai ser insana, não vai ser aquele negócio de, ah construção ruim aqui, não é negativo, vai ser uma parada insana, a gente vai fazer coisas bizarras tá? Então se você gosta da ideia já deixa o seu like aí e vamos criar esse mundo! Aqui estamos galera, olha só, é lembrando uma coisa, acabamos de entrar aqui no mundo pessoal e esse mundo até esqueci de falar ó, ele tem Ray Tracing ativado, então em certos momentos galera sim eu vou usar o Ray Tracing aqui no game, pra gente ver as construções mais bonitas e tal, mas eu acho que assim, no geral eu vou jogar 100 tá galera? Vou jogando 100, mas quando eu quiser mostrar uma coisa assim com um realce, com uma parada mais bonita, daí eu ligo pra vocês verem, beleza? Ou não sei gente, se vocês quiserem ver tudo em Ray Tracing, falem aí nos comentários porque o bagulho é bonito hein? E olha só a cara do meu personagem galera, olha só ele tá de máscara, ele tá barbudo e tá com um casaco muito estiloso aqui do Jurassic World, pois é! Cara, estamos ainda na pandemia né, então a gente tem que usar máscara, fica a dica, até aqui no jogo eu tô usando hein, meu personagem tá bem parecido comigo, não tá não? Mas vamos lá, vamos começar a brincadeira, mano, Ray Tracing, olha o tamanho do peixe galera, Ray Tracing é realmente muito bonito, vamos desativar pra ver? É, aqui também fica bonito, mas enfim, vamos começar a brincadeira gente, tudo começa como? Coletando árvores, pois é! Vamos pegar a nossa primeira arvorezinha aqui na mão, daquele jeito né, e eu já tive uma ideia muito, muito, muito louca de fazer da minha primeira casa e primeira e aonde vai ser a nossa principal casa, digamos assim. E eu vou dizer pra vocês gente, não vou dar spoiler, mas é uma parada que eu nunca vi no YouTube, eu até pesquisei pra tentar pegar alguma ideia, não vi em lugar nenhum, juro pra vocês hein, então é uma parada inédita, fica ligado. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve pra você não perder essa parada inédita que a gente vai começar a fazer já no próximo vídeo tá, porque como a parada é muito insana, dá pra fazer assim num vídeo né? Eu também não sou o The Flash aqui, vamos só pegar essas madeiras aqui, eu já vou me mandar dessa área e a gente vai em busca já de uma área interessante por assim dizer né, opa. Tá, será que eu ainda sei jogar Minecraft galera? Madeira faz isso, isso faz isso, ah ainda sei jogar, brincadeira tá, não sou tão tonto assim né? Saplin vem aqui, eu quero você e já vamos começar a fazer aqui um dos nossos primeiros itens, eu vou, putz eu fiz tudo em graveto, ai meu Deus do céu. Então tá bom né, vamos pegar mais madeira aí pra fazer pelo menos uma picareta e um machado pra gente sair daqui feliz da vida tá? E como eu tenho problemas de toque galera, não vou deixar essa árvore aqui pela metade não, até poderia deixar porque eu nem preciso mais de madeira, mas não vou deixar não tá? Olha lá, eu faço uma, já ganhei conquistas, eu sou um grande conquistador. Tira essa música que é muito feia né? Agora sim, eu acho, vê se não faz burrada hein? Tá gente, eu vou fazer então um machado, uma picareta e eu acho que só porque daí eu pego pedra, daí eu tô tranquilo né? Então vamos nessa. E aí vaquinha, beleza? Ó, você tem sorte que eu não tô com fome, sacou? Cara, essa área tá bem estranha gente, porque tem uma neblina cabulosa vindo pra cá ó, que estranho né? Eu nunca tinha visto isso, mas tudo bem, eu não sei se eu quero seguir por aqui ou não. E pessoal, nós temos um easter egg aqui na área hein? Ó, um tronco caído. Mas Yoshi, por que que isso é um easter egg? Vocês vão entender. Cara, aquele momento que eu não sei nem pra que lado que eu vou gente. Eita pega, tem alguma coisa batendo na ovelha ali, vocês viram? Nossa, pera aí, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Olha lá, mais uma morrendo. Gente! Ui, que susto! É um cachorro, é um lobo. Eu preciso de você meu amigo. Mas eu não tenho osso pra te dar. E agora? É, não vou poder pegar você agora, não tem problema. Fica pra depois tá? Pelo menos, olha pelo lado bom. Eu já peguei pelo menos duas lãs aqui pra gente fazer uma cama. Olha só o burrinho! Quem é que lembra gente? Que bonitinho né? Primeira montanha que a gente vai pegar pedra. Maravilha galera. Primeira pedrinha que a gente pega, a gente nunca esquece né? Aliás, nem a pedra é essa que eu tô pegando mano. Mas tudo bem, é andesito né? Tá, chega de furar. Esperei muito tempo por isso galera. Eu vou fazer duas? Não, vou fazer uma só. Eu vou fazer uma espada também porque eu acho que a gente precisa né? Opa! Conquista! Sou muito conquistador né? Você é louco. E vambora! E aí porquinho, deixa eu só testar uma coisinha aqui. Vem cá! Vem cá que hoje eu quero comer bacon. Aê! A espada tá afiada gente, então é isso aí tá? Mas eu quero achar uma área bacana galera, porque eu quero começar a minerar essas coisas tudo numa área que a gente possa ficar tranquilo. Olha isso gente, o que que tá acontecendo aqui mano? Tão derrubando árvores. Ovelhinha, vou ter que pegar você porque daí eu já estou pronto para fazer a minha primeira cama. Ih galera, a gente tem uma montanha aqui. Tá! Essa montanha vai ser bem importante pra gente subir lá em cima, até porque lá embaixo não dá pra subir. Eu vou ter uma visão muito boa daqui de cima, concorda? Então vamos lá dar esse... Ah, fala sério, como é que eu vou passar aqui, véi? Que droga! Tá, vamos nessa, vai. Uh! Olha que maravilha, já achei metal aqui. Grande! Beleza galera. Metal aqui na superfície, eu já vou fazer umas picaretas de metal galera, já tô bem louco aqui né? Mano, ferro bruto? Eu nem sabia que o ferro era assim agora no Minecraft, mas tudo bem tá? Vamos, vamos escalando a montanha. Olha isso mano, tem bode agora. Que bonito... Eu não vou matar você tá? Fica tranquilo. E eu tô começando a ficar preocupado, porque tá anoitecendo e tá ficando escuro. Lascou né véi? Eu não tenho cama, eu não tenho nada. Então eu vou correr contra o tempo agora. Tá, na verdade não lascou nada gente. Vamos fazer o seguinte ó. Eu posso fazer aqui rapidamente uma cama e eu também... Não, eu não posso fazer mais nada né? Tá. Vou tentar dormir agora, que é a melhor coisa que a gente faz. E a nossa primeira noite bem dormida. Aê! Maravilha! Tá, pega isso e vambora. Isso aqui foi só pra gente dormir aqui. Tá, beleza gente. Conseguimos subir aqui a montanha. Ai caramba, quase caí. E eu confesso que esse local aqui tá me parecendo um tanto quanto interessante, tá? Porque afinal de contas a gente tem água. A gente tem uma montanha de pedra. A gente tem uma montanha de neve. A gente tem lobos por perto. A gente tem até um bode e ali tem abóboras. Eu vou descer aqui pra ver, tá? Talvez seja uma boa opção a gente já descer fazendo o que ó. Coletando pedra. Vamos usar a cabeça né gente. Ó, isso. Vai pegando muita pedrinha aqui que a gente vai usar. Porque eu vou fazer já um forninho galera. É tudo coisa que a gente usa né. E eu já peguei aqui uma quantia razoável de carvão. É claro que é só pra início né. Só pra gente começar. Até porque gente. Essa série aqui vai ser a série da fartura tá. Olha aí. Já me lasquei porque eu tô com fome. Não tenho nada que comer por enquanto. Então vamos começar colocando aqui a nossa crafting table. E já vamos trabalhar. É isso aí. Duas fornalhas. Mano, vai me falar que isso aqui não parece um frango. Eu acho. Ferrinho queimado. Maravilha. Já vamos pegar essa fornalha. E aqui a gente tem carne de carneiro assada também. Vamos levar. Essas porcarias deixa aí. E pessoal, parece que eu encontrei o que eu gostaria hein. Não quero falar nada, mas eu acho que estamos no local certo. Calma, calma, calma. Não come mais. Deixa eu já coletar essa árvore também. Que eu já fiz um machadinho de pedra. Muitas conquistas. Mas agora que começa a brincadeira, gente. Eu acho que eu achei o local que vai ser a nossa primeira base aqui, tá? Nossa primeira casa. E o serviço vai começar agora, né, velho? Deixa eu ver aqui como é que é mais pra frente, tá? Sabe quando você não fica muito satisfeito com o local? É o que é... Opa, tem uma vila aqui. Beleza, vamos chegar nessa vila. É o que aconteceu comigo, gente. Não fiquei assim muito satisfeito. Mas quem sabe aqui do lado dessa vila não seja um bom local, né? Olha... Uh, olha o campo que tem aqui aberto. Caraca, velho. Isso é interessante. Legal, vamos dar uma explorada aqui. Será que tem villagers? E aí, gente. Beleza. Opa, tem gatinhos na vila que eu já percebi ali. Vamos bater aqui na casa do pessoal. É até uma boa ficar aqui por enquanto, né? E aí, mano, beleza? Como é que você tá aqui? O que você quer trocar? Ah, você não quer trocar nada, né? Por enquanto eu não tenho nada pra te ajudar. Mas é isso aí, galera. Eu gostei muito dessa vila. Eles têm cavalos, gente. Ou talvez o roube, eu não sei ainda. Galera, uma coisa é fato. Tem muita coisa importante nessa vila que daqui a alguns dias, daqui a alguns episódios, a gente vai ter que vir pegar aí, como, por exemplo, os próprios villagers. Pois é. Olha os cabritinhos aí, velho. Que doideira. Então, é legal se a gente ficar por perto, mas não tão perto porque, sei lá. E aí, bodizinho, beleza? Deixa eu ver como que é você no ray tracing. Uau, que bonito, hein? Olha pra cá, ó. Mano, eu quero muito criar bods. Tive que dormir mais uma vez aqui. Não tá fácil, hein, velho? Eu tô muito cheio de frescura aqui pra escolher um local. Ah, mas é isso, né, gente? Esse local aqui tem que ser muito bem escolhido. Antes de eu avançar ali, gente, eu vou tentar pegar aqui uma muda dessa árvore aqui, que é o carvalho escuro, se eu não me engano. Porque essa madeira aqui, ela é muito boa. E ela é muito bonita também. Eu preciso dela, tá? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu peguei uma mudinha. Pinheiro. Nossa, nada a ver o que eu falei, né? É pinheiro, gente. É isso aí, tá? Porque aqui a gente tem uma transição de biomas. E olha só, gente! Peraí, peraí. Tô achando que é aqui mesmo que a gente vai morar. Porquinho. Tá, não vou te matar, não, tá? Fica aí. É, gente, é um bom local. É um ótimo local, na real. Só que é muito cheio de buraco ainda, né? Talvez se a gente andar um pouquinho mais pra frente, o que você acha? Porquinho, desculpa, tá? Eu vou ter que pegar você porque eu estou morrendo de fome. Mano, provavelmente... Opa! É uma comédia abelha. Eu nem sei como que mexe nisso, mas... Deixa aí. Eu acho que a gente vai se instalar aqui perto, gente. Porque parece-me que é uma região boa, tá? E é isso aí, pessoal. Vai ser aqui mesmo, ó. Rodeado de montanhas. Pra lá tem um monte de coisa. Eu já nem lembro mais nem quem eu sou mais. Então vai ser aqui mesmo. Só que pra facilitar a nossa vida... Se liga. Minha primeira casa, gente. Eu vou fazer um buraco aqui. Já era, tá? Beleza, gente. Esse daqui vai ser o local da minha primeira casa. E provavelmente vai ser o local que eu vou me instalar, tá? Porque é uma área bonita. Não tem muito o porquê que eu vou escolher aqui. Mas é uma área plana, bonita e perto mais ou menos de tudo. Não vou morar só aqui, tá, gente? Vou morar em vários locais. Mas eu acho que pra uma primeira casa... Tá um localzinho joia. Localzinho é boa, né? Eita, pega. Já tá começando a escurecer. Vamos logo, hein? Vamos fazer assim uma casinha bem pequena mesmo aqui, tá? Só pra gente passar essas primeiras noites, galera. De farm, de trabalho aqui. Porque não vai ser fácil. Eita, pega, velho. É melhor eu já colocar a cama e dormir, né? Vai, vai, vai. Dorme já, porque senão o bicho pega aqui, hein? Vai lá, queridão. Constrói essa casa aí rapidão, hein? Tá, pode falar. Essa é a casa mais feia que você já viu, né? Mas como eu falei, gente, isso aqui não é nenhuma casa. Isso aqui é um abrigo só pra eu passar aqui as primeiras noites e não morrer, tá? E ficar vivão, tá? Mas, ó. Ela até que tem o seu charme. Nossa, tá muito escuro aqui dentro, velho. Essa tochinha não ilumina nada. Que doideiras. Bom, é isso. Agora eu vou começar a construir aqui alguns baús, gente. Talvez eu deixe até eles pra fora. Porque... Não sei fazer baú. É assim. Dá pra fazer um baú. Que maravilha, hein? Porque vai ser mais fácil da gente trabalhar se eu deixar esse baú aqui fora. Como tá bonito. Tá ficando bonito, gente. Tô ficando muito show, velho. Tô gostando, tô gostando, hein? Ó. Essa tocha é muito bonita. Mas, enfim, galera. É, esse foi o primeiro episódio. Como eu falei, só pra eu me localizar aqui no mapa. E a partir de agora, começa uma parada que vai ser insana. Então, deixa o seu like aí e ativa o sino. Não perde essa série, senão você vai se arrepender. Me escuta, me escuta, tá? Também quero que vocês falem nos comentários se vocês preferem que eu jogue assim com o RTX ativo ou não, tá? Confesso que é bem bacana, só que em alguns locais isso acaba ficando um pouco escuro. Sei lá. Bom, vocês que mandam aí. Beleza, então. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Tamo junto e... Fui! É nóis!